E o ministro das cidades, o tal do Tarcísio, disse que os caminhoneiros deveriam arrumar outro emprego. Não é possível, gente. O preço do diesel inviabiliza o trabalho dos caras e o ministro de Estado disse olha, tem um momento da vida que a gente tem que procurar outros caminhos. Eu, por exemplo, era do exército, diz o ministro, e num determinado momento achei melhor mudar. Até poderia ser um bom conselho se não fosse dado por um dos caras responsáveis pela terrível situação que os caminhoneiros estão passando. É o cúmulo da disfarçatez, o preço do diesel, que é sim responsabilidade desses caras aí, esses mequetrefe, que agora o mequetrefe, o alecrim dourado, está dizendo que vai tentar resolver, ou seja, mudar a precificação, mudar a forma que esses caras definem o preço dos derivados do petróleo. Que hoje em dia, aliás, desde o vampirão, desde 2016, é baseado no preço do petróleo. Para quê? Para dar lucro para os 49% que são donos da Petrobras. E os outros 51% que somos nós, eu, você, o cara da banca de jornal, do açougue, dessas crianças que estão passando necessidades, das mulheres que estão na fila do osso. De você, Zé Ruela, que está pagando 7 reais do litro da gasolina e está quietinho, passando pano, não é mesmo? Caraca, velho. Cara, os 51%, nós todos, o povo brasileiro, que é dono majoritário da Petrobras, inclusive esses caminhoneiros aí que estão tomando prejuízo, porque com o preço do óleo, não fecha a compra. Esses caras trabalham para tomar prejuízo, pedágio, pneu, manutenção do caminhão. São obrigados a ouvir isso do ministro Tarciso, exatamente um dos caras que deveriam estar debruçado para resolver os problemas do país. Cara, isso é surreal. Arrumem outro trabalho. Vai te cair o cu da bunda. Arruma você outro trabalho, ô Tarciso. E aproveita e leva essa turma de lunáticos, insanos, junto. Filho de porteiro fazendo faculdade. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Universidade só tem balbúrdia e pé de marihuana. Que isso, gente? Onde nós vamos parar? Aliás, tem diversas frases dessa turma aí que, infelizmente, vão entrar para a história desse período triste que a gente vive. Vocês devem se lembrar de várias. Escrevam aí nos comentários aí. E daí? Vai virar jacaré? Por aí vai. Escrevam aí as que vocês lembram. As mais estapafúrdias. Bom, sinto muitíssimo por vocês, caminhoneiros. De verdade. Mesmo sabendo que muitos apoiaram o Alecrim Dourado. Não se trata de nós e eles. Se trata do país. Do nosso país. Bom final de semana. Fiquem bem, porque nós vamos sair dessa. Um abraço. Por enquanto, por aqui. Mas quando tudo isso passar, vou começar a cumprir a minha lista de abraços presenciais. Legenda por Sônia Ruberti